O meu mestre é o ruim, o meu mestre é a fé, o meu mestre que me ensinou, a mãe de engarra de bater com o pé, o meu mestre é o ruim. Meu nome é Tony Vargas, eu sou um agente da cultura popular brasileira e sou reconhecido com muito orgulho como mestre de capoeira. Eu vim aqui para convidar vocês para participar de um projeto que eu estou fazendo com muito amor e muita energia. Eu sou capoeirista desde 10 anos de idade e tudo o que eu sou vem da capoeira e para ela retorna. A capoeira me deu lentes para meu mundo de uma outra forma. A capoeira me mostrou possibilidades. Dentro da capoeira foi que ocorreram coisas que eu nem sabia que tinham dentro de mim. Vontades, quereres, poesias, músicas. E tudo isso não foi só porque eu estava na capoeira, foi porque eu encontrei um mentor. Encontrei alguém, o mestre Pichinho, que me deu a mão e caminhou do meu lado, que já vinha até hoje. E foi por isso que, com ele ainda em vida, eu comecei a compor para ele músicas, poesias, a falar do meu mestre pelos cantos do mundo onde eu estava. E depois que ele partiu, eu intensifiquei ainda mais isso, por uma necessidade de que ele não seja esquecido nunca. Até porque a gente precisa disso. Precisa de memória. Sem memória, a gente não vai ter identidade nunca. Ele é o meu ancestral. Então eu preciso manter viva a ideia, a energia e os saberes que ele deixou. É para isso que eu estou convidando vocês. Eu estou convidando vocês para participarem comigo desse projeto que chama Tributo ao Mestre Pichinho. Aí eu vou reunir essas músicas e esses poemas. São sete músicas e algumas poesias. Mas isso vai ser feito com muito cuidado. Tem toda uma equipe colaborando. Eu vou começar aqui pelo Café do Capoeira Lopes, que está registrando esse momento. Com muito carinho aí para vocês. E depois a gente tem músicos, tem arranjadores. Tem os meus meninos que são professores de capoeira. São músicos também, compositores. Tem o Mestre Ramos, que é meu parceiro nessa luta para manter viva a memória do Mestre Pichinho. Então a gente vai preparar uma coisa muito, muito bonita em um estúdio. Muito repítico, muito cuidado. Agora, preciso que vocês venham junto. Venham junto com a gente. É só chegar ali na benfeitoria, que vai estar escrito aí para vocês como, e ver a forma de participar. Vão ter alguns brindes que foram feitos também com muito carinho pelos meus designers e a rapaziada que está aí colaborando comigo, tá? Vamos juntos nessa ideia que eu tenho certeza que o resultado vai emocionar a todos e é muito importante. Não só para a comunidade de capoeira, né? Mas eu acho que mesmo quem não é capoeira, conheceu um pouco dessa grande figura que tem uma importância tão grande na história da capoeira mulher contemporânea. Vai ser muito bom para todos, tá? Axé e Luiz. Sou Mestre Aruz, o meu Mestre Axé, o xalá que proteja meu mestre, no lugar onde ele estiver. Sou Mestre, meu Mestre Aruz, o meu Mestre Axé, o mestre que me ensinou a mandinha de bater com o pé. Amém.